É uma honra, Marlília Leitão, Marlília Leitão falando com vocês aqui da Globo News do Educação em Foco. E hoje eu queria falar sobre a volta às aulas, a volta às aulas que eu tenho uma mensagem para dar para você. Caro professor, professora, educadora, a volta às aulas vai ser foda. A palavra é essa, vai ser difícil, vai ser difícil, você prepare, aumente a dosagem floral, ansiolítico, aumente a dosagem, open bar de Rivotril, que vai ser muito difícil. Por quê? Minha cara, colega, os alunos vão voltar tudo resetado. Sabe quando você está jogando videogame e você esquece de apertar o continue? O jogo volta lá do começo, é isso que vai acontecer. O jogo vai voltar do começo, sabe quando você perde o Mario, o Mario encolhe? É, o Mario vai encolher, é isso que está acontecendo. Os alunos vão voltar resetado, os alunos vão voltar formatado. Você já formatou um computador, cara colega educadora? Já formatou um computador, o seu PC, o seu notebook? Quando você formata o computador, você perde tudo. Ele volta para a versão original de fábrica, os alunos vão voltar para a versão original de fábrica. Todas as atualizações serão perdidas. Todas as atualizações serão perdidas. Eles vão voltar no cru, no básico, no nude. Vai vir essa defasagem pedagógica. Por mais que a gente tenha se desforçado, a gente se esforçou muito, eu sei que a gente se esforçou. Mas ficou aí uma defasagem pedagógica que a gente vai sofrer muito que eles vão voltar resetado. É um jogo da vida, meu amor. É um jogo da vida. Você jogou aquele jogo, jogo da vida? Aí de repente você tira na roleta e fica assim, fique duas rodadas sem jogar. Foi isso que a vida fez com a gente na educação. 2020 e 2021, a gente praticamente ficou duas rodadas sem jogar. A gente trabalhou muito, mas patinou muito, porque os pais e os alunos... Então, é isso. Sabe que você jogou o Uno? Sabe quando você joga o Uno? De repente você compra mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais dois, mais trinta e seis, mais sessenta e quatro. Você compra um monte de quarta e volta lá para o começo. Quando você ainda está na boca de bater, você está na boca de bater. É isso que aconteceu. É comer o panela. Sabe que já jogou bingo, já comeu panela? Quando você volta, é isso. A gente então vai dar uma leve regredida na educação. Inclusive, acho que a gente tem que rever essa questão dos anos, dos alunos. De repente, o aluno está no Nano, mas no Nano, os outros veem. Mas, na verdade, o cérebro dele está no sétimo. Ele está no nono, mas internamente ele está no sétimo. O aluno do sétimo, na verdade, vai estar no quinto. O quinto, que na verdade, era um quarto. Então, você vai ter que regredir. Entendeu? Ao invés de você dar um passo para frente, nós vamos ter que dar dois passos para trás. Se você estava trabalhando em regra de três, vai ter que trabalhar em regra de dois. Se você estava trabalhando em alfabeto inteiro, volta para as vogal. Se você estava trabalhando em outras coisas, você vai ter que dar uma regredida. Você está entendendo o que está acontecendo? Tem aluno que você vai ter que regredir para o cru, para o básico, para o comando inicial, para o primeiro adestramento. Ele vai ter que reaprender que fica é fica, quieto é quieto, senta é senta, para é para. Banheiro só um por vez, espera o outro voltar. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho, sabe, de readestramento mesmo, de reinserção nesse aluno, para ele poder recuperar tudo isso que aconteceu. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu até recomendo para as escolas e as instituições que foca na merenda, alimento que contém ômega 3. Um peixe. De repente, um peixe, uma vitamina D, um zinco de lobo, um negócio do zinco de lobo, uma coisa que é para fortalecer o que? Que é a memória, que os alunos vão estar com a memória muito dificultosa, muito difícil. Eu tenho um professor também. Então, o que eu recomendaria para você? De repente, na merenda tem o que? Tem um peixe, um salmão, um atum. É pedir muito? É pedir muito. Mas a gente tem que colocar alimento que ajude a fortalecer nesse momento a memória dos nossos alunos. Que a memória dos nossos professores já está defasada, vai ter, eu sei que é muita coisa. Então, o que eu desejo para você nessa volta às aulas, nessa retomada, o que eu desejo para você é força, vai conseguir, não vai ser fácil, vai demorar, mas a gente vai conseguir. Porque, na verdade, houve uma regressão em quase tudo na sociedade. A única coisa que aumentou, minha amada professora, foi o número da sua lagging, que todo mundo engordou na pandemia. Se eu usava 36, agora está usando 42. Então, é isso. Calma, paciência e vamos focar. Vai ser difícil, mas juntos a gente vai conseguir uma honra aqui falar para vocês Marlília Leitão, diretamente do Educação em Foco. A gente vai conseguir.